Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo com mais um vídeo para vocês de Fortnite, outro vídeo aqui falando de um desafio dessa semana 8 do passe de batalha, né? Que mano, eu vou falar a localização das 3 pistas de dança que tem no mapa do Fortnite. Eu fiz um vídeo um pouquinho mais cedo aí falando já dessas pistas, mas enfim, dessa vez eu vou estar mostrando o vídeo aí também e eu peço desculpas pelo erro que eu cometi no vídeo anterior, que eu falei que não tinha lançado ainda as pistas, mas já lançaram, beleza? Então como vocês podem ver no vídeo aí, as 3 pistas ficam naquelas localizações que eu tinha falado anteriormente, mano. Uma pista de dança fica lá naquela casa mal assombrada perto de Pleasant Park, beleza? Eu estava mostrando aí no mapa como é que fica a localização. Outra pista de dança fica lá em Flush Factory, lá embaixo no mapa, naquela área muito embaixo do mapa onde tem as indústrias, beleza? E outra pista de dança fica lá nos trailers, perto de Retail Row e perto de Lone Lodge, beleza? Então é isso, mano, espero que eu tenha ajudado aí você a encontrar as 3 pistas de dança, lembrando que você tem que dançar nela. Então não é só você chegar lá e encontrar, você tem que dançar para completar a missãozinha, beleza? Essas são as únicas 3 pistas aí que tem no Fortnite. Então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, é nóis, gurizada, valeu, falou e eu fui!